Olá! Boa noite a todos! Vamos começar mais um episódio de Jade Regency, nosso décimo episódio, se eu não me engano. Bem, não sei se eu pergunto se vocês lembram do que aconteceu na sessão passada. Não, Caio, fala. Você tem as imagenzinhas, etc. Ah, Caio, é com você. E você sabe que a gente sempre vai dizer não. Você tem péssimos press, cara. O peão é de tudo que você me fudeu com isso, porque quando eu for mestrar, vou ter que fazer a mesma coisa. Vou começar com o Mouse Guard, quando a pessoa que faz o prólogo, ela ganha um bonuzinho lá na sessão. Bem, vamos lá então. Daí eu ganho, né? Olha, a menos que seja Gold ou XP, acho que não vai ter muita coisa que a gente pode ganhar não, que vai valer a pena. Eu vou rolar um dado, por exemplo. Não é uma coisa tão ruim. Ah, ninguém vai abrir, só pode rolar um dado. Agora experimenta um 100 XP pra você ver. Beleza, vamos lá então. Bem, no episódio passado, no episódio retrasado, vocês tinham começado a invasão até a fortaleza do Snorri Stornian, aquele maluco que tinha morrido. Falhado miseravelmente. E, tipo, vocês não chegaram na porta do negócio, sabe? Basicamente, vocês estavam subindo as escadas, tomaram umas porradas violentas e desistiram. E levantaram todas vocês pra fazer a, como fala, recuperar as suas forças e tentar novamente no dia seguinte. E vocês ficaram lá, etc, conversaram um pouco com o Elmo do detetive, que ele tinha algumas pistas pra vocês do que vocês podiam enfrentar lá dentro. Então, ele listou pra vocês alguns possíveis inimigos. Um deles era o possível líder dos ninjas, que deveria existir, já que eles tinham ninjas, devia ter um ninja master, né? O líder deles. O capitão de caça deles, que era um homem que escondia pelo nome de… cadê o nome dele aqui? Alguma coisa… Jordan Dax, que era tipo um viking famoso que trabalhava pra mulher lá. A própria mulher, né? A dona do local, que era Thorbord e Silver's Core. O corvo, que vocês já enfrentaram algumas vezes, né? O corvo de rena vermelha. Acho que eram esses, se não me engano, que eram as pessoas que ele tinha dito que poderiam estar lá dentro. E vocês se prepararam até lá e foram até o local. No meio do caminho, vocês foram emboscados pela capitão dos ninjas, que era essa mulher aqui. Tipo, só que tirando a Zandalura e ninguém viu ela. Não seria emboscado se ela não tivesse tomado o crítico de Arco na desideia. Basicamente isso. Ela apareceu, apanhou pra caralho e desapareceu de novo. Foi basicamente isso que ela fez. Então não foi uma emboscada, né? Foi uma embostada. Assim que nós descobrimos... Puta merda, Estefan. Foda a Rangifix nessa bosta. E assim que nós descobrimos que o inimigo natural dos ninjas é um ranger, com inimigo favorito em humanos. Sim. Fui bastante. Aí vocês chegaram... Quem ganha entre ninjas e piratas, Rangers? Aí vocês finalmente chegaram no local, ficaram nas escadas, e entraram no Great Hall, que era um Great Hall Viking no meio das colinas, basicamente. Era uma colina grande. E lá no meio tinha um Great Hall Viking. Vocês entraram lá. E assim que vocês puseram os pés lá dentro, vocês foram atacados por uma quantidade absurda de criaturas diferentes. Primeiro foi uma leva de Sworn de Corvus, basicamente... Absurda de Corvus atacando vocês. Eles cegaram o Vener durante alguns turnos, porque eles começaram a bicar os olhos do Vener, mas não durou muito, porque o Vener usou magia pra parar isso. Aí, vencido os Corvus, surgiram ninjas normais, não tem uns, ninjas humanos aqui pra vocês. Que são os Frozen Shadow Ninja, esses ninjas aqui. Vocês derrotaram os ninjas e, logo em sequência, apareceram vários Thugs, né? Pessoas normalzinhas, com lança na mão pra enfrentar vocês. Aí, começaram a entrar essa galera com lança, não uns Thugs mais low level pra contar vocês. E eles estavam sendo liderados por esse homem aqui. Jorgen Dax. Era um cara com machadão na mão. Um viking fodão com machadão na mão. E, tipo... Ele entrou com o Gil... E se transformou num Water Bear. Num Ursos Homem. E ele ficou mais kawaii quando transformou no Ursos Homem do que ele era antes. Dá vontade da festa nele. Aí vocês enfrentaram o Ursos Homem, derrotaram eles, derrubaram todo mundo. E vocês estão nessa sala aí. Tipo, repleta de sangue. Completamente cheia de sangue. Sangue de corvos mortos. E tem tudo aí. Pelo de Ursos. Tá uma verdadeira confusão nesse local aí. E vocês estão aí. Coisa queimada porque eu toquei Fireball. Coisa queimada. Tá uma confusão assim. Tá parecendo uma festa viking, sabe? Pra falar a verdade. Basicamente. E vocês estão aí nesse Great Hall de dois andares. São basicamente algumas varandinhas aqui em cima, sabe? Onde tem essas mesas. E essa grande mesa frontal aqui. Onde seria o sigilorde aqui do local. E aqui embaixo tem algumas portas. Que dão pra debaixo dessas varandas. Tem alguma coisa lá. E vocês estão aí. O que vocês fazem? Eu sento no canto e vou... É, então. Eu vou ver que magias que eu tenho ainda. Porque eu não lembro. Então vocês estão aí. No meio do Great Hall viking. Que pertencia ao Snorri Storniari. O viking maluco. Que achava que tava se preparando pro Ragnarok, né? Digamos assim. Ah... Oi? Deixa eu lembrar de fazer um negócio. Porque eu tenho um drawback. Porque eu esqueço que eu tenho que rolar isso. Ah, tá. Não estou fatigado aqui. Prossiga. Beleza. E o que vocês fazem? Tem estudo de porta que vocês estão vendo aí. São portas mesmo. O que a gente vai fazer aqui mesmo? Vocês vieram resgatar a Koya. A Koya. Tá desaparecida. A gente acha que ela tá aqui, mas a gente não tem certeza. Talvez o Ulf. Que era o amigo daquela outra... Daquela esquimó. Né? A Upsaka. E vocês acham que tem chance de ter também a espada da Meiko aí. A Swishen. A espada que vocês iam buscar em Chaos Guard. Tá, beleza. Bora continuar. E... Beleza. A pergunta é pra onde? Exatamente. A gente pode dar uma olhada o que tinha nessas portas. Quando o pessoal entrou. Se elas levam pra algum outro lugar. Ou sei lá. Ou será só um armazém de ninjas. Bem. Tem todas essas portas. Vocês estão vendo aqui. Tem duas portas aqui atrás. Não é uma só aqui atrás. Duas aqui. Tá vendo? Na... As laterais. Tem muita porta aqui. Mais duas aqui. Fora isso. Vocês conseguem ver que tem uma trapdoor que dá pra baixo. Aqui na... Simulandaria. Mas que porra! E uma... Aqui. A setinha da quest tá apontando pra onde? Nossa. Nem fala. Que foi o final. Falou? A setinha da quest tá apontando pra qual delas? A setinha da quest não aponta pra nenhuma delas. Droga. Beleza. Então. Vamos começar por aço? Vamos. Beleza. Então. Deixa eu... Teletransportar vocês pro primeiro andar da dungeon. Meu terreno favorito. O primeiro andar da dungeon. Especificamente. O primeiro. É onde a decoração é melhor. Depois acabam os recursos, cara. Aí. Vira por osso. Lembrando. Que a Kjelda está com vocês, tá? E que a Kjelda, ela sofreu um update. Ela está decente agora. Bom saber. Em que sentido? Em que sentido? No sentido que essa andava nua. Exato. Agora ela usa uma roupinha mais discreta daqui. Uma chainmail. Biquini. Ai sim. Porque todo mundo sabe que é assim que Bárbara andou na neve, né? Sim. Especialmente as itens. Basicamente a biquini chainmail e aquele chapéu com chifres. É assim que Bárbara andou na neve. Beleza. Vocês abrem essa porta aí. Tipo, é uma porta de madeira bastante forte, sabe? Bastante parruda. Mas ela está trancada. Vocês abrem ela. Podem entrar aí. Vocês estão na mesa da sala que eu, né? Estão assim. Eu vi alguém se mexendo. Está escuro lá dentro. Eu só enxergo... Daqui pra cá mais ou menos. Ok. Estou entrando, gente. Ok. Beleza. Eu vou dar uma luz pra vocês aí. Vou ver aqui. Dirdraca, não estou vendo nada. Todo mundo... É que nos outros jogos costuma ter três Typhons, sabe? A galera enxerga no escuro que é uma beleza. Aqui é tudo humano. Praticamente. Nem tem uma trocha aí, né? Aqui eu enxergo no escuro, não? Acho que você enxerga. Você enxerga, sim. Eu compro isso daí. Uma dúzia de deliches estão posicionadas ao acaso por esta sala. Uma variedade de lençóis e cobertores amontoados, roupas e itens pessoais, além de restos descartados de alimentos e pratos vazios podem ser vistos por todos os cantos desse quarto. Perto da porta norte, se encontra dois pinicos manchados, de cheiro desagradável, que parecem que não são esvaziados com a frequência necessária. Então, isso é claramente um quarto, basicamente, né? Tem várias beliches aí. Tem um depósito de ninjas. É. Basicamente. Acho que os ninjas podem ser mais assiados. Tem os dos caras normais que você enxerga também, os thugs normais aí, né? Os caras com lança na mão. Isso aqui é uma porta? Tem... isso. Tem, tem sim. Isso aqui é uma porta? Também. Uai. Uai. Vamos pra... opa, tô arrastando as... Ah, cara, eu subi em cima de alguma das câmaras pra preparar pra assustar magia na hora que eles abrirem a porta, independente da porta. Beleza. Vamos pra cá, que talvez isso aqui deve ser ligado às outras portas e a gente já... Cara, será que o Iori ou os thugs podem mudar a cor? Porque se os dois estão de amarelo... Eu sempre fui amarelo. Na verdade eu falo pra verde, não é? Não, estão dois tons diferentes. Tá, pronto. Agora sim, gente. O do Estefana meio dourado. Obrigado. Agora pra onde você tava apontando esteve? É, pra cima. Beleza. Tá bom, então. Eu tô indo lá. Beleza. A outra porta também é bastante parruda, mas tava destrancada. Você só mexe em ela, faz um barulho de porta aberta e você enxerga. Essas portas devem fazer muita malhação, cara. Parro, né? E você enxerga aí. Tem uma tocha aqui que se mandava com você, ó. Eu dei Light na espada do Avenger, se ele não suportar. Eu sei dar Light na minha própria espada, tá? Ah, então... beleza. Numerosas camas de madeira com conchôs de corda ocupam esta sala escassadamente imobiliada. Não parece que alguém tenha utilizado este quarto conscientemente, mas ele poderia abrigar facilmente uma dúzia. Você tem quatro camas. Uma dúzia de quatro. Ah, imagina que são camas... São camas... Poderia. Poderia. Tudo bem. Porque, Caio, eu acho que essa porta aqui leva de volta pro hall, né? Será? Isso aqui é uma porta? Seu puto. É. Knowledge. Architecture. Ah, e é bom a gente não ficar muito separado, porque, sabe, ninjas doem. Então, nessa hora é bom senso. Caio, cara. Mestre. Diga. Traz a viking. Tô trazendo a viking. É, é. Junta a viking aí, porque ela ajuda a prevenir funk. A viking tava olhando as portas, assim, com cuidado, sabe? Tipo, ele sentava nas portas, assim, meio que tipo... Observando... Vai visualar que ela tem mode perception. Ah, alguma coisa ela tem, né? Alguma coisa ela tem. Beleza. Esse local... Esse local aqui que você abre... É simplesmente... Parece ser uma... Um armarinho pra guardar coisas. Não tem nada aí no momento, sabe? Um armarinho vazio. Ok. Ok. Se você colocar o perception do meu escorpião também? Ele não é muito baixo. Eu acho que eu coloco... Que eu rolo o perception do escorpião aqui. Quando eu vou lá. O rolo o rolo sim. Ok. No meu perception com todo mundo. Vai ser tão engraçado a próxima vez quando tiver tipo... Tiver o paralisado de novo. Vocês estão procurando... Vocês estão procurando coisa nessa sala ou vocês estão passando direto? Como vocês estão fazendo? Procurando. Vai que a gente acha... A gente não tá procurando alguma coisa, a gente não tá fazendo as coisas direito. Vai que a tia lá tá embaixo da cama, não sei. Beleza, então vamo lá. Caio, a gente já foi surpreso duas vezes pro Minjas. Nós estamos com uma extrema cautela. Ah, então. Procurando qualquer coisa. Eu devo tá tão jumpy que eu devo tá matando travesseiro de susto. Beleza. Enquanto eu fico ouvindo velho falando... Ando, acalma esse pequeno gafanhoto. Ô Caio, eu tô levando um travesseiro escondido. De repente é um pequeno gafanhoto que é o cu da tua mãe. Nessa sala aqui, que tinha as veliches na C7. Vocês não estão enxergando porque estão escuro agora. Eles encontraram algumas coisas jogadas lá que parecem ser interessantes. Uma delas é um board game. Olha só. Uau, não vou sair dessa sala. Break the meta! É um board game conhecido como... Curse of Stride? Não. Dungeons and Dragons? Por que você colocou isso? Os advogados vão aparecer. É, a gente não pode colocar isso. Tem que ser umas borras e dragões. Na verdade eu inventei errado. Na verdade tem que ter uma coisa chamada de torres e lagartas. 2 e lagartas. 2 e lagartas. Pra ele estar com copyright. Rineftal. Saúde. Rineftal. A queda reconhece. Isso é um jogo... Ulf, né? Nós jogamos isso. Então é basicamente um tabuleiro com umas peças. Tem que ser uma doença. De marfim, assim. Bem bonitas até. De marfim não. É de... É marfim. Não, é marfim mesmo. Só que é marfim de leão marinho. Basicamente. Uau! Como que joga isso, Kilda? Vale 120 gp isso aí. Ela explica pra você mais ou menos aí. Tipo, é uma... Você joga, você taca no mercado e ganha moedas de outro. É meio brutal o jogo, assim. Parece um desfixadrez, mas brutal, sabe? Todo mundo mata todo mundo e... É uma confusão pré-analisada. Ou seja, Game of Thrones. Fora isso, tem três... Como é o Game of Thrones? Tem três runas... Cravadas em pedras. Segundo a Kilda, são pedras da sorte. Cada uma delas vale 35 gp. Então são umas pedras, assim, grandes até, também de um punho. Umas runas em escald, cravadas nela. São pedras da sorte. Deixa eu ficar com uma pedra. Eu acho que eu tô precisando de sorte também. Tem... Um... Bagulho de prender roupa viking, sabe? Como chama aquilo? Aqueles anéis pra prender as roupas dele. Quando vocês amarram as cordas. Feitos de ouro, que vale 20 gp. Então é um... Bagulho de prender a roupa viking de 20 gp. Um só? Um só. Tá. E... Tem também... Uma... Eu posso dizer... Um estojo... De tricô... Esquimó. Que vale... Feito de... Ossos de baleia. Que vale... 45 gp. Ou... Qual ia gostar disso aqui? Que tanto de coisa tão específica, né? Eu acho que esse é o melhor loot que eu já vi em qualquer lugar, cara. É sério, esse é um loot menos genérico que eu já vi na minha vida. Então, normalmente assim, tipo... Ah, então. Se vocês acharem meia dúzia de item mágico, não sei quanto de gold, tá ótimo, né? Tanto bom. Um de seis gemas. Ninguém leva em conta a antropologia da cultura local. Bonito. Essa sala é bonita, cara. É por isso que eu gosto de anjo. Agora dá lute nela e vamos embora. É por isso que eu atravesso continentes e mato pessoas de culturas diferentes. É por esse momento. De lutear os corpos delas. De se apropriar da cultura delas. Exatamente. E lucrar com isso. Beleza. Bem, vocês já liberaram algumas das salas? Tem mais algumas portas aí. Ah, vamos do outro lado agora. Vamos liberar essas salas do loot delas também. Vocês vão abrir qual porta agora? Ah, essa aqui, né? Essa aqui da frente. Beleza. Porta aberta. Eu acho bom que o Iori vai na frente como se ele fosse o Chief ou o Tank. Não, né? Tá acostumado de jogar de Chief, cara. É. Ele vai na frente e vou puxando o colar daí pra trás, tipo... Vai na frente não que tua irmã me mata. Tá bom. Espectro, isso é uma trapdoor? Aparentemente, isso é uma trapdoor. É uma trapdoor. Detectar uma armadilha, cara. Bem, ela não tem armadilha. Parece um peixe. Ela não tem armadilha. Ela não tem armadilha. Ela não tem armadilha. Ela não tem armadilha. Ó, dez futons jazem dispostos ordenadamente neste quarto. Ao pé de cada futon, há um pequeno amaro para portas descassoais. Um alçatão de ferro no assoalho pode ser visto perto da parede leste. Então, vocês sabem o que é um futon, imagino eu. Mas caso alguém que esteja nos assistindo agora não saiba o que é um futon, é basicamente uma cama japonesa, digamos assim. Que ela fica no chão e tal. Então, tem dez futons aí, basicamente. Mano, isso parece muito confortável. Eu sou um futebol. Posso eu dar rede de tweet agora? Ele se aproveita do sofrimento das pessoas que acordam com cãibra e torcicola. Exatamente. Ele é um futon que está cãibra e torcicola nas pessoas. E essa sala, diferente das anteriores, que era uma... Está extremamente arrumada, extremamente ordenada, sabe? Ordeira. Todo dobradinho, bonitinho, o lençol está lisinho, assim, sabe? Parece que chamaram a arrumadeira do quarto para passar aqui. Eu quero dizer que, como eu sou hater e tenho favorite anime, eu vou escrever um tratado antropológico sobre as diferenças de dungeon de quartos de ninjas e vikings. E o loot encontrado nesses lugares. Será que esse negócio está tão bem organizado porque a arrumadeira também era ninja? Ah, moleque! Eu estou testando os colchões, tá? Fico imaginando agora a arrumadeira fazendo aquela... Aqueles negócios de... Aqueles movimentos de mão, assim, de repente vem aquela... Aquela onda e isso aqui vê se é água normal, é água com sabão. Não, cara. Se a arrumadeira fosse ninja, você olhava para o lado e a casa estava limpa e você não sabia explicar como. Você abre essa porta aí, Weinerd? Teoricamente, é para ser um armário. Vamos lá, né? E essa trapdoria que a gente não... Ah, tá. Você está abrindo uma porta aí, ok. Bem, essa porta aí era para ser um armário, mas aparentemente ela foi transformada em algo... Ela parece uma espécie de um pequeno altar para alguma estranha divindade que você não sei se você conhece. Talvez o velho não conhece. Certamente conhece. Então... Essa... Vocês têm um ídolo de... Feito de... De pedra com uns detalhes em bronze aí. Esse ídolo aí, mais ou menos. Dá para rolar um knowledge alguma coisa para saber o que é essa coisa? Knowledge Religion. O velhinho sabe, provavelmente. Beleza. O velhinho, né, começa a falar na sua cabeça, Weinerd, que ele reconhece essa... Essa divindade aí, essa figura, como sendo uma representação de... Como chama essa coisa? Uma representação de... Ia... E... Zing. Não sei se pronuncia correto. Ia e Zing. Que é o... Deus da... Da vingança e dos ninjas, basicamente. De Tian. Eu viro assim, de lado, como se o velhinho tivesse do meu lado. Você vai falar sério que ninja tem divindade? Tipo, vingança? Ninjas! Fala assim, que eles eram tão sem honra que só o Deus da Vingança quis pegar eles. Então ele ficou com os dois portipausos porque os ninjas estavam sobrando. A hora que eu vejo ele, a gente olha para o lado, assim, eu também olho, tipo... O que ele tá falando? Ah, não. Tá. Tipo... Sério, assim... Ninjas! Eu só gostaria de dizer, se ele escutou o Deus da Vingança, eu acho que a gente tá bem fugido. Por quê? Ué, quantos achas que eles não querem se vingar da gente agora? Acho que não mais do que a gente quer se vingar deles. Eu acho que o Deus da Vingança está satisfeito com esse arranjo de coisas. Às vezes é por isso que o Deus da Vingança é cultuado por eles. Não é só eles que têm vingança acertar, os inimigos deles também. Ah, eu diria que o Deus da Vingança era para ser cultuado por muita gente, então. Porque, tipo, que deve ter gente assim no mundo. Ainda mais aqui com o Bloodfield, etc. Direct Magic. Olha, você não encontra nada mágico aí. Mas, tipo, tem uma bacia aí na frente dele que parece ser para colocar oferendas. Vê várias coisinhas brilhantes aí. Nada mágico, especificamente. Mas várias coisinhas brilhantes nela. Coisinhas brilhantes. Meus olhos brilharam também. O que que tem de brilhante aí? Olha, basicamente, são vários e vários pedacinhos de joias feitas de ouro ou moedas furadas no meio, sabe? Estilo oriental, os yens da vida. Preenche essa bacia aí. No total, isso aí dá... 250 GP em oferendas para o IAZING. E vocês também encontram aqui na sala, né? Tipo, na sala tinha vários footers debaixo das camas. Vocês encontram algumas coisas também. Vocês encontram... A gente está inicialmente roubando o dízimo, é isso? Eu estou esperando o Cardinal falar para eu comentar isso. É isso que vocês vão pegar. Eu estou falando desse plano que tem. Tem 20 blocos de incenso... É, vamos assaltar o dízimo do deus da vingança. São 20 blocos de incenso que valem 10 GP cada um. Tipo, um incenso importado, digamos assim, de Tian. Fora isso, tem um voucher de desconto na Hilda dos Screamer Hunters para 80 GP. Ok, a gente não vai precisar disso, a gente não vai voltar lá. Um bracelete feito de Jade, que vale 25 GP. E um leque bastante antigo, feito de ébano e pintado com motivos de xixiã, mostrando árvores e outras coisas assim, que vale 250 GP. Certo. É basicamente presente para o pessoal essas coisas. E o capo voucher. A gente não pode resgatar ele, né? A gente não é bem-vindo, mas... Ah, eu vou disfarçado lá. O Rimaran? Não, calma. Não tanto. Ah, cara, eu... O que o véio pode me dizer mais sobre esse deus? Olha, ele é o deus que as pessoas costumam buscar quando elas querem se vingar de alguém. E, digamos assim, um dos principais servos dele são exatamente os clãs ninjas que fazem a vingança por meio de outras pessoas. Mas, tipo, ele não acha que é uma boa ideia desonrar o templo. Ela é de nenhum deus, ele fala pra você. De nenhum deus. Não, só o dele. Enquanto ele tá falando isso, a bacia tá vazia, tá? Só pra avisar. Não sei o que aconteceu com as pedras. Eu discordo dele quando você... Porque o primeiro templo de Asmodeus que a gente passar, eu vou pra cima, tá? Tá, mas esse deus da vingança, ele é só vingativo ou ele é maligno? Ah, ele é um deus neutral evil. Bonzinho ele não deve ser. Ah, então... Caio! Ele é lawful evil. É lawful evil, certeza? Ah, então é lawful evil, eu me enganei. Sabe o que é? Eu vou te explicar o que acontece. O que acontece? E tem dois deuses mencionados nesse jogo aqui. Que é o Iazing e outro. Só que o outro foi mencionado errado. Era pra ser o Iazing e aventou inteira. Aí acho que o outro vai entrar no jogo. É murder, death, punição, o patrão dos ninjas da... E punish which exceeds the crime. Olha só, é uma estrela com oito pontos. É uma estrela com oito pontos. Que coisa assim. Que coisa assim. Isso é uma estrela com oito palco deigas do Patrick. Não tem mais nada ali pra pegar. É só você limpou a bacia de oferendas dele, é isso. Uai... Se ele não limpar, eu limpei. Eu não vou perder essa chance. O clérigo tava discutindo com a mente dele, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Olha, você fala com um Elmo que é justiceiro e investigador, eu acho que você não pode julgar ninguém, cara. Não estou julgando, o Elmo talvez. A Kielda fala, nós não importamos em instruir templos, se não sou Barassik. Eu acho que isso é comum pra eles. É, vi que não tem... Sinceramente, se o Deus Deus fosse bom mesmo, tinha protegido o templo de ser luteado, né? Não foi. Paciência. Beleza. E a trapdoor que você tá em cima, Stefan? Aquela vingança só vai acontecer depois, mas... Não, vamos lá. Essa trapdoor que você tá em cima aí, apesar de estar sendo de madeira, ela é feita de metal, de verdade, né? Eu não achei nenhuma de metal pra colocar aí. Você abre ela e você vê um longo, longo, longo túnel pra baixo, bem escuro lá embaixo e tá vindo um calor forte daí, sabe? Um calor bem forte desse túnel. E é bem estreito o túnel também, sabe? Bem estreito. Tem uns 30 cm de diâmetro, assim, mais ou menos. Então, tipo... E lá embaixo você vê um calor bem forte. Você acha que deve ser algum tipo de aquecedor? Algum tipo de sistema de aquecimento que tem aqui? Dá numa caldeira, alguma coisa assim, sabe? Esse ninja tava bem instalado, hein? Que que é isso? Tipo... Tipo, vocês não conseguem entrar aí, nem fodendo. Talvez um que a Trapismal consiga, alguma coisa assim. Ah, vê se o Elmo consegue ver o que tem lá embaixo. O Elmo consegue, mas eu não quero me enfiar num buraco num lugar cheio de ninho. Fica invisível. Não, muito obrigado. Eu acho que é muito invisível. Olha, se quiser, meu escorpião vai te acompanhar, se tiver com medo. Cara, o escorpião dele é super confiável. Você acha que é seguro? Nossa. Não. Não. Eu não acho que é uma boa ideia. Eu acho que não deveríamos separar aqui. O lugar aqui é perigoso. O Elmo não quer ir. Tá interno. Se vocês assistirem, ele vai. Ah, mas tipo... Se tem ninjas, ninjas nunca vem aí dentro. Eu não sei que sejam ninjas baixinhas, né? Alguém consegue invocar um macaco e jogar ele ao sopão abaixo? Sabia que eu devia ter preparado um macaco. Cara, sempre prepara esse macaco. Sempre. Não trouxe macaco hoje. Eu acho que eu tenho... Eu nem sei, na verdade, qual magia eu tô. Claramente cura. Ah, Caio. Pega uma pedrinha, ataca o Light e joga lá embaixo. Stealth pra quê, né? Já se fodeu tudo aqui em cima. É, então você joga a pedrinha lá em cima. Você não joga Light primeiro, né? Eu acho. Não sei o que pra gente pegar mais ela. Não, sim. É a ideia. Ficou difícil. Então você joga Light com a pedrinha e joga lá embaixo. Ixi, ela vai caindo. Até que ela chega lá embaixo e você ouve gritos virtuais. O que tá acontecendo? O que está aí em cima? Já saqueou o negócio inteiro? Eu mando um gush sound de dentro do negócio lá. O que foi? É, ela acabou de jogar uma pedrinha por um grande túnel de carvão de aquecimento interno do negócio. Carvão? É. E aparentemente alguma vez respondeu. Um vídeo virtual, assim, bastante... Que está em cima, sabe? Eu respondi, Caio. Mandei um gush sound de lá no meio. Cara, a sua pedrinha tá brilhante, cara. Não sei se isso não vai dar certo. Só pegou uma pedrinha brilhante lá embaixo. Tá bom, vai. Eu mando outro e falo... Eu sou um gato! Não adianta. Droga. A gente começa a gritar e tal. Eu falo assim, nós somos aventureiros, a gente matou todo mundo que tá aqui em cima e estamos dando loot aqui nas coisas. E você quem é? Você fala isso mesmo? Não. Somos trolls! Cara, trolls! Sobe aí! Eu sou aqui que nós vamos te pegar! Ah, eu não sei como cheguei. Eu olho pro espectro. É bom? Alguém aí tem alguma coisa inflamável pra gente jogar junto de uma tocha? Óleo? Grease. É, Grease. Grease não pega fogo. Alguém tem um? É isso. Não, a gente não vai descer. Eu posso pegar um stick e cloud lá embaixo. Eu posso pegar um stick e cloud lá embaixo. Ah! Vocês não gostam de frio? Mas vocês são trolls! Como é que tá exatamente esse negócio aí, Caio, que tá quente aí? Tá vindo muito calor ali dentro, sabe? Aparentemente é um sistema de aquecimento e tá vindo um ar bem quente por dentro desse pequeno camo aí. Tá... Tá realmente frio aqui fora? Olha... Tava senti frio geral, de maneira geral. Eu não sei se tá... Tô de frio aí. Eu tava pensando em ser bem sacana, mas eu não sei se vai dar certo. Eu ia ficar dando create water até apagar e ficar queimando aí. Mas eu não sei se, tipo, tá muito quente e eu não vou conseguir fazer isso ou alguma coisa assim. Dependendo da fonte, do que tiver lá embaixo, se for fogo, você apaga. Então, se vocês estão com frio, a melhor maneira de fazer eles saírem de lá é tirando a fonte de calor deles. Tá, a gente pretende descer até aí pra encontrar com vocês, mas pode ser que, sei lá, a gente encontre alguma coisa no meio do caminho e impeça a gente. Vocês sabem se tem alguma coisa que a gente precisa se preocupar até chegar a vocês? Cara, não sei se vocês nem entenderam a pergunta. Apenas desse e acabaremos com vocês. É, eles não entenderam a pergunta. Qual que é o nome de vocês? Troll 1, Troll 2, Troll 3. Olha, eles são três. Ah, eu sou o Yuri, prazer. O prazer será meu ao estripar você e fazer churrasquinho de sua carne. Ah, eu acho que eu não tenho gosto tão bom assim. Eu acho que a Kelda deve ser melhor, não sei. A Kelda olha pra você assim, talvez eu seja. Aquele momento que a competição é tanta que até nisso ela quer ganhar. Nada, é extremamente competitiva, Kelda. Extremamente competitiva. Ok. Beleza, o que vocês fazem agora? É, vamos continuar, velho. Vocês tampam o negócio aí? Vocês ouvem gritos dos Trolls ainda, mas vocês tampam aí e deixam quieto? Ah, cara, eu jogo um pouco de água lá, só pra ver se vocês esfriam a cabeça. Eu jogo a água lá. Ah, está caindo água! Nós já tomamos banho hoje! Esfriem a cabeça aí. Paciência. E fecha o trepidor. Eles que continuam gritando aí, sabe? Ei, o que vocês fazem agora? Tem que achar uma escada pra descer. Aliás, eu acho que tinha mais uma porta ali embaixo. Tem mais duas portas pra gente explorar. Ah, então. Acho que tinha pelo menos mais uma porta aqui embaixo. E tinha duas portas nas escadas ali de cima também, eu acho. Em algum canto. Doors, doors, doors. Tem mais uma aqui embaixo. Beleza, então vocês vão abrir qual porta primeiro? Ah, essa aqui. Mas estou esperando o Venn chegar. Agora que vocês cansaram de trollar os trolls, a gente pode resgatar a coia? Ah, é a coia! Pera aí. Deixa eu ir lá. Oh! Eu abro de novo. Vocês sabem se tem uma velinha por aí? Não! Vocês chegaram a ver alguma? Não sabe ou não tem? As duas coisas! Ah, valeu! Obrigado! Eu fecho não. Beleza. Essa porta aí aqui, ela dá uma forçada nela. E ela aparentemente está trancada. Tipo, ela é uma porta de madeira bastante forte também, igual as anteriores. Mas ela está trancada dessa vez. Quer dizer, alguém aí tem disabled device? Ou não trabalhamos com isso? Acho que a gente não tem esse recurso nessa parte. A disabled device... Eu tenho isso ou não? Eu acho que talvez a Zandalude tenha, mas... Talvez seja só o suficiente pra zoar com a... Com a Xalelu. Não tem. Não, não tem. Pera aí, como é que eu tenho 5 ranks que você não tem? Aparentemente você tem 5 ranks no bagulho, só não é... Skill de classe. Eu tenho 5 ranks no bagulho. Pode entrar ali. Pode ser que você consiga. A disabled device tem uma skill de classe de ranger? Eu acho que é do ranger trapper só. O trapper. Eu não sou trapper. Eu acho que tem o ranger também, mas eu não sei se a Mariana é alguma coisa assim. Não, eu sou Falcone. Tá. Beleza. Você quer? Você tem quantos ranks, Mariana? Exatamente. 5 no total? 5. No final, bônus máximo? Não, no total dá 10. Beleza. Se você quiser abrir, você consegue abrir. Você vai gastar uns minutos aí, você abre. Então tem que ir e abrir, sabe? Ah, beleza. Por mim pode ser. Sem grandes pretensões de Ceadoria. Zandaluri senta aqui do lado, pega os tools dela que eu acho que ela tem, espero que ela tenha. Começa a mexer na porta, começa a mexer ali, mexer ali e passa uns 2 minutos mais ou menos, até que ela finalmente consegue abrir a porta. Beleza. Vocês vão entrar aí? Acho que sim. A gente tenta. Ah, acho que a Kilda ou o Vaynerd na frente, a gente vai amassear. A Kilda já entra aqui. Meu nariz diz que aqui tem coisa boa. Uou, vou cheirando também. Comida. Ó, essa sala é escura e fria. Numerosos barris, cestas e sacos estão empilhados pelos cantos. Carcaças de animais, principalmente ovelhas, mas também alguns porcos, juntamente com feixes de raízes, tubérculos e ervas, que enduram-se das vidas de madeira no teto. Cara, isso aqui é uma dispensa preparada para aguentar o inverno, cara. Tem muita coisa, muita coisa. Frutas secas, animais sem salgados para durar bastante a carne, cereais. A Kilda vem aqui, abre um barril, começa a cair um líquido, ela coloca o dedo assim, hum, cerveja. Tem suco, tem tudo aí, cara. É uma dispensa para aguentar o inverno. Tem dolinho? Tem, tem dolinho, cara. Tem barril de dolinho aí. E vódica? Tem, vódica não tem. Eles são russos, infelizmente. Então não tem distância. Então não tem distância para aguentar o inverno aqui, cara. Tipo, basicamente, aqui tem equivalente a 20 unidades, unidades não, 20 cargas de comida para caravana. A gente passa na volta, mas eu vou beliscando, Caio. A Kilda deixa um copo, sabe? A Kilda pega um copo e bebe, assim, e oferece para vocês também. Pega umas frutas aí, ela tá felizona. Eu vou comer mesmo também. Cara, com a concorrência com a Koya tá difícil. É. Pai, então guarda um pouco para jogar lá embaixo para alimentar os trolls mais um pouquinho. Ah, é verdade. Tipo, lava um pouco. Eu não sei como é que tá a situação da Koya. É. A Kilda pega algumas comidas aqui. Ela deve gostar disso aqui. Coloca numa sacola e coloca nas costas dela. Beleza. E tem uma porta aqui na frente. Eu acho que tinha uma do outro lado também. Ah, abre aí. Tem as duas lá fora que vocês não viram ainda. Tem essa aqui. Vocês vão abrir essa aqui? Ah, vamos. Olha, ela também está trancada, igual... Lavo eu de novo. Beleza. Então a Zandaluri vem até aqui. Gasta um tempo aí. Acho que a Moneda foi processada errada. Ela gasta um tempo aí tentando abrir a porta, né? Uns dois minutos depois, ela finalmente ouviu o estalinho que ela conseguiu abrir a porta. Eu acho que sumiu mais umas três frutas aí nesse tempo. Olha, eu tô vendo uma barra de vida ali. Oh, shit. Olha só. Eu vejo uma barra de vida. Um pedacinho. Agora você não vê mais a barra de vida. Oh, shit. Era ninja. Até as barras de vida deles são ninjas. E tem uma porta que dá pra um longo corredor aí. Deixa uma tocha aí pro... Pro... O Vaynerd. Ah, eu acho que aqui deve dar pro aquele outro quarto ali embaixo. Ó... Este corredor apertado leva de um lado do grande escudo. Várias portas podem servir em cada uma das extremidades. Todos os tipos de caixas, sacos, caixotes e engradados estão empilhados contra as paredes. As vivas do teto estão sobrecarregadas de ganchos que prendem redes contendo suprimentos adicionais. Então, cara, isso aqui é um armazém de ferramentas, basicamente. É um grande corredor cheio de coisas dos lados com ferramentas de vários tipos, sabe? Pode ser coisa de ferreiro, coisa de carpinteiro, coisa pra tirar couro de animais. Mas é basicamente cheio de ferramentas aí. Cara, eu sei o que a gente achou, eu sei quem é esse cara. Quem? Dovaquim. Só pode ser o Dragonborn, cara. Só pode. A gente tá fodido, então. Não, o cara já morreu, lembra? Ah, então tudo bem. Sem spoilers. Não, não, não. A gente foi no enterro dele, lembra? Ah, esse dovaquim. Então, eu acho que o cara lá que a gente foi pender, o cara que fez esse negócio pro fim do mundo, devia ser o dovaquim, velho. Daqui a pouco a gente vai achar o bagulho pra encantar, um negócio pra fazer... Pra fazer poções. E bem, vocês veem uma porta aqui, logo na entrada do corredor, né? Uma porta aqui... Eu acho que essa porta aqui a gente tava de costas e não viu, cara. É. Então, tem uma porta aqui, atrás da Zandalui. Uma porta aqui, que eu vou abrir pra vocês, que tá naquela sala que já estiveram antes, naquela sala que era o bunker dos caras. E tem uma trapdoor que sobe, que dá pra querer entrar... A mesa do grande salão principal tinha uma trapdoor que descia, lembra? Então essa que sobe pra lá, de volta. Tá. Beleza, vamos começar por essa do lado da Zandalui. Tinha mais uma porta lá em cima. Acho que tem mais duas portas lá em cima. Tem mais duas portas lá em cima, logo na entrada. A gente desce ou vai... Continua pra cá ou vai ver o que eu tenho com as outras? A gente continua aqui onde a gente tá. Beleza. Beleza. Então, vocês abrem essa porta aqui da Zandalui. E é uma sala que tá iluminada. Diferente das outras que tava toda escura, essa tá um pouco iluminada. Podem entrar aí. Tem um corpo. Oh, shit. Essa sala foi escavada na rocha do Penhasco. Então, tipo, ela tá entrando dentro da montanha, sabe? As outras eram o Great Hall de madeira, mas tá entrando na montanha. A pedra é bem mais com chica em volta. E uma escada de madeira sobe ao longo das paredes ao norte. Então tem uma escada aqui, ó, que tá subindo pra cima. O andar de cima. Mesas... Se ela subisse pra baixo seria a marcha. Mesas e bancadas preenchem a câmera. Cobertas com todos os tipos de alambiques, cadinhos, queimadores e ferramentas variadas. Eu não disse? Achou. Vem como uma grande caixa de vidro contendo o que parece ser um corpo humanoide. Então aqui tem uma grande doma de vidro. Dentro dela tem um corpo humanoide caído. Eu sou o Bandit com uma armadura ruim. É aquela hora que a gente deixa ele pelado só pra vender mesmo. E, tipo, pega a grana depois. Ou desfazer o material e virar, sei lá, leather. Uma variedade de ervas e plantas secas se balancam com ganchos montados sobre a parte de baixo das escadas. E sacos e baús contando equipamentos e componentes adicionais ocupam o resistente do espaço debaixo das escadas. Uma tocha montada em um dos postes da escada ilumina a câmera com brilho bruxolante. Então, tipo, é um grande laboratório. Vocês podem ver. Tem todo tipo de equipamento de alquimia, de magia em volta. Várias ervas e outras coisas aí em volta. Mas o que mais chama a atenção mesmo é... As três caixas. Ah, esse domo de vidro. Tem três caixas, mas o que mais chama a atenção é o domo de vidro com o corpo aqui. Assim que vocês entram e dão uma andada aqui dentro do lugar, né? De repente, o corpo vai se mexer. Ah, não. Então, o corpo levanta a mão, assim, olha pra vocês, tipo, e começa a falar com uma voz, assim, bastante estranha. Parece dos Unidos, sabe? E ele grita alguma coisa. Alguém aí fala infernal? Provavelmente, deixa eu ver. Sim. Abissal, Auron, Celestial, Common, Draconic, Elven, Giant, Goblin, Igna, Infernal, Sylvan, Tengumin, Caiu. E ele grita infernal. Me tirem daqui! Sabe, só ele levanta na mão, assim, me tirem daqui! Eu vou de mansinho e dou uma cutucada no vidro. Ah, quem é você? Infernal. Zandaluri, quando o Falato tá chegando perto, você percebe, saindo da boca do homem, uma abelha. Uma coisa assim, sabe? Ou ele tá bêbado ou ele tá zunindo, falando infernal. E enquanto ele tá falando, você percebe, Zandaluri, que da boca do homem sai uma abelha. Uma vispa, na verdade. Uma abelha bem grande. E a abelha consegue sair desse negócio aí onde ele tá preso? Não. Tipo, a abelha sai assim da boca e entra na orelha do cara de volta, sabe? Tem que dar uma volta. O Falato não percebeu, mas você percebeu, sabe? Saiu da boca rápido. Uma pergunta só. Teoricamente, o Sakura no Daikyuu, quando tá perto de um Oni ou demônio, é pra sair uma pétala de cerejeira dele. Sim, sim, de um demônio. Desculpa, de Oni. Só de Oni? Só de Oni. Isso é um Oni? Não, não tem nenhuma pétala de cerejeira saindo. Tá bom, eu falo a priori é de sair de perto do vidro. Tem alguma coisa possuindo esse homem, alguma coisa assim. Tem abelha saindo da boca dele. E dos ouvidos. É, eu tava meio que pra quase encostar a mão pra bater no vidro. Tipo, what? Oh, que nojento! Tipo, ele tá vivo, eu dou um Detect Magic nele. E afasta. Eu acho que tem alguma coisa dentro do corpo, na verdade. Eu não sei se isso é um homem. Tô dando um Detect Magic. O que que é essa coisa, Caio? É uma pessoa mesmo? Ou é uma coisa disfarçada? Olha, Detect Magic encontra coisas mágicas. Eu não sei se isso é uma coisa mágica. Deixa eu dar uma moeda aqui. Tenho certeza. O que que é? Não, não tem nada mágico aí. Mas tipo, quando ela descreve a abelha saindo do corpo dele ali, falando infernal... Você rola um Knowledge Planes pra mim, por favor. Vamos lá, Planes. Planes deu 29. Eu acho. Beleza. Olha, Rafael. Um corpo no chão, falando infernal. A vespas, as abelhas grandes saindo dentro dele. Te lembra uma coisa que você lê uma vez, assim, nos seus livros de magia que você pegava emprestado lá na MECO, lá em Sandpoint? Sobre uma criatura conhecida como Hell, Wasp, Sworn. Basicamente, eu escrevi o wasp errado. Não ficou Hell, Wasp, Sworn. Basicamente... O que que eu sei sobre essa Hell, Wasp? Cara, você sabe que são umas abelhas que habitam o inferno, tipo, elas voam no inferno, e elas são capazes de possuir corpo de pessoas mortas. Capazes de habitar o corpo do cara como se fosse uma colônia e conseguem ter um controle mínimo do cara, como eu estou falando desse cara aí. E elas são criaturas extremamente perigosas. Começa por ser um Swarm, então isso já é alguma coisa perigosa. E elas são venenosas pra caramba. Tá, é algo que a gente não conseguiria enfrentar ou, tipo, daria muito trabalho? Ou deixar quieto? Olha, você acha que é complicado enfrentar um mito desse? Eu acho que ele é bem forte. Principalmente por ser um Swarm, sabe? Um Swarm do inferno. Hum... Tá, tipo... Ah, pessoal, eu acho que isso é, tipo, um enxame. Meio que do inferno. Ah... Eu não consideraria tentar libertar eles daí, não. Tipo, eles parecem ser bastante complicados. Eles envenenam e tudo mais. Nossa, bom senso, indo depois de você? Que novidade! Ah, de vez em quando rola quando a gente fica com medo. Mas... Eu acho que ele tá andando muito com esse elmo aí. Tá tendo uma boa influência no menino. Ah, droga. Eu passo o elmo pro veneno. Esse elmo na cabeça dele. Não, sai daqui! Tá, tipo, mas... Bom, o que que tá mantendo preso essas abelhas aí dentro? Tipo, é uma jaula de vidro, vidro mesmo? É uma graia de vidro, mas aqui tinha uma cúpula de vidro prendendo as abelhas. Uma cúpula de vidro. Tipo, elas não conseguem sair porque elas não conseguem normalmente. Tipo, se você quebrasse o vidro... Não, não conseguem sair. É fácil quebrar esse vidro? Cara, é muito fácil. Você acha que só cai com um pouquinho mais de força ou quebra? Tá. É... Só cuidado com o vidro. E... Tem umas caixas ali. Enquanto isso, eu clico sem querer aqui nesse negócio e começo a fazer alquimia. Shhh! Eu saio. Eu acho que era melhor... Se não tiver nada nesse quarto, nenhum bilhete, nenhuma pista, depois de dar um search rápido, eu acho melhor todo mundo sair, trancar a porta e não entrar mais. Ah, então... Tem uma porta aqui, não tem? Tipo... Aqui. Tem uma porta ali embaixo. Eu vou abrir pra você... Agora que essa porta aqui não sobe. Eu vou abrir pra entrar demais. Isso aqui é basicamente uma outra escada, essa porta aqui. Isso aqui é uma escada que desce. Basicamente. Então é uma escada que sobe. Essa é maior aqui. E essa porta dá pra uma escada que desce, basicamente. E tem uma portinha aqui. Não sei se o pet está vendo. Tem uma portinha aqui. Ah, não. Pode improvisar. Tá, tipo... Na sala não tem nenhum loot e nada que dê pra identificar fácil, né? Olha, se você dá uma olhada, você não consegue ver um monte de componente material aí. Material. Você acha que isso daí deveria valer bastante coisa, provavelmente. Mas, tipo, você acha que procurar coisas específicas na sala pode demorar algum tempo. Talvez isso com o Detect Magic encontre coisas mais fáceis. É, tipo... Já tinha ligado o Detect Magic antes, eu só dou uma passada rápida pra ver se tem mais alguma coisa mágica na sala. Se não tiver, vamos embora, porque a Coreia já tá precisando. Olha... Tipo, com shade de ervas e outras coisas. Você sente um anel mágico. Um Himyoth Counterspell. Isso parece bom. O que que isso faz? Não faço a menor ideia. Tá, eu vou dar uma olhada. Tipo, eu pego e já... Aviso pro pessoal. Aliás, não aviso não. Eu pego. Beleza. É... Mago um ladrão. Calma. Eu quero descobrir o que ele faz primeiro. Essa porta aqui, Venedi, que você tá olhando, ela parece muito mais uma porta de cela, de cadeia, do que uma porta normal. Pode ser que são todas portas de madeira, bastante parruda, bastante grossas, né? Aí, não. É uma porta de aço com uma gradezinha em cima pra ver. E uma espécie de porte de cachorro embaixo pra passar comida, por exemplo. Isso é. Então, isso parece ser uma prisão. Eu abro a partezinha de cima pra ver o que que tem lá dentro. Beleza? Acho que vou colocar uma tocha pra você enxergar. Se eu não enxergue. Eu tô pegando minha tocha. Beleza? Ah... Você enxerga aí dentro. Mas alguém fica levando minha tocha embora. Ah... Esta cela apertada, com 3 metros de profundidade, então ela é fundo. Uma cela bem funda, que vai pra baixo na fundação do forte. Ah... E não mais de 1 metro de altura, foi escavada no canto da fundação da torre. A cela é assombrada com um cheiro de suor e urina. E partes de ratos correm por entre a caixa toráxica de algum ex-ocupante. E, junto com essa caixa toráxica de alguém que estava vivo aí, mas não está mais há algum tempo, tem um homem muito mal cuidado, sabe? Muito machucado, muito sujo e caído lá no chão. E assim que você abre a... A... A portinha aí, né? Leva a tocha pra você conseguir chegar melhor lá embaixo. Ele nem cobre os olhos. Não! Não! De novo, não! De novo, não! E vocês veem... Este homem aqui. Só que, tipo, muito mais sujo do que aqui. Ele tá limpinho, bonitinho... Esse cara, só que muito magro. Tipo, faltando um pedaço de... Quase nenhuma roupa nele. Só uma... Uma túnica mais simples. Todo sujo, todo machucado, todo mal. Todo lá embaixo. Não! De novo, não! De novo, não! Tá, eu vejo que eu ouço vozes de Aguardo do Anel rapidinho na minha bolsa. Tipo, não tá acontecendo nada. E... Vened, quem tá aí? Eu não sei. Ele tá lá, desesperado, assim, tapando a mão. Não! Não! Tá, tipo, eu vou no cantinho aqui, tipo... Dou uma olhada. De novo. Ei, eu queria ver! Zandaluri, segura a peste aí. Não fala assim do menino. Ele tá crescendo. Segura o pirralho. Oh! Isso é uma gol! Grupo protótipo, então. Protótipo do ser humano. Meio elfo, tá? Eu tô olhando assim... Tá bom, a gente não vai fazer nada. Aí ele tira a mão da frente, assim, olha pra você... Você não é aquela criatura verde terrível! Nem é aquela outra criatura pior ainda! Você trabalha pra eles, não é? Não que eu saiba! Spectro, você é verde? Não! Certo, terrível! Você tá com a marcadora verde! Presto digitation no Spectro, agora ele é verde! Não! Aparentemente não, não trabalho com nenhuma dessas! Ele olha assim... Ele olha assim... Vocês estão fazendo o que aqui? Invadindo o lugar e matando qualquer um que se opõe a gente! Raging, looting... Não sei seriamente nessa ordem! Por favor, me tirem daqui! Me tirem daqui! Venet, tira ele daí! Isso aqui tem chave? Ela tem um cadeado aí, basicamente! Tá trancada também essa porta! Dá pra abrir? Dá pra abrir! Dá um pouco de trabalho, mas dá! Se eu fosse um cadeado, corta essa porcaria! Você dá um break dele, basicamente, né? Então você pega a sua... Só pra cortar alguém junto! Sua katanai! Estoura o cadeado! E tipo, é meio profundo aí! Alguém tem que ir lá embaixo desse teu! Dá a mão pra uma das duas coisas! Eu faço isso! Vocês fiquem de olho aí pra ver se não aparece nenhum ninja quebra esse vidro e solta as abelhas e... Beleza! Então vocês dão a mão pro cara e ele se ajoelha assim... Obrigado, obrigado por me salvar! Obrigado, obrigado! Ah, o Parkin resolveu algumas perguntas antes da gente deixar você sair correndo por aí? Claro, claro! Diga o que quiserem! Diga o que quiserem! Quem é você? Inclusive eu passo água e comida pra esse cara pra ele poder ir comendo e bebendo alguma coisa que parece que não faz isso há muito tempo! Comida! Ele quase engasa, tanto que ele pega... Vai comendo assim, bebendo muito rápido assim! Vamos, vamos, calma, meu amigo! Meu nome... Meu nome é... Luth Hard Shy Thay! Thay, o que você tá fazendo aqui? Eu... Eu sou um comerciante de Chaos Guard Só que eu estava atrapalhando empresas comerciais da guilda dos Hammer Hunners e eles tentaram convencer a parar de atrapalhá-los, mas eu fui valente e não cedi as expressões dele! Então... Nós também! Fique com poder! Fique com poder! Literalmente! Então... Ela apareceu com aquelas pessoas terríveis e trouxeram pra cá e prenderam aqui! Tá, você é velhinho! Por acaso eu vi uma velhinha por aqui? Eu só vi três pessoas aqui enquanto eu estive aqui preso! Um deles é um homem meio baixinho, musculoso, verde, estranho, que parece ser a pessoa que comanda este laboratório aqui! Ele aponta pras coisas! Ah! A gente não viu ninguém verde por aqui não! É, ele não teve aqui hoje! Bom! O outro... Fala aí! A outra pessoa é a própria Thor Borg, a líder da Hammer Hunners. Mas eu tenho certeza de falar baixinho assim, que ela é alguma outra coisa muito terrível! Algum tipo de ogro roxo terrível! Ogro roxo! Ogro roxo! Sim! Nolajinete, você já ajuda, Kai? Nolajinete, tem algum cogumelo pra oferecer pra esse cara? Não, aparentemente não! Então... Ah... Bom, quanto tempo você tá aqui? Eu não lembro se eu fiz as perguntas já! Eu não sei! Eu perdi a comparação do tempo! Pode ser uma semana, pode ser meia! Tá, é tipo... É... Ele parece desconfiável, mas acho complicado eles juntarem a gente agora! É... Você consegue sair daqui sozinho? Eu... Eu tenho medo de andar por aqui e me pegarem! Mas... Se vocês me escutarem pra algum local... Eu... Eu posso começar vocês! Eu tenho... Eu tenho... Causgard! Eu... Eu posso... Eu posso... Você tem o que em Causgard? Posses! Ah... Ele é um comerciante, né? Olha! Quantas posses você tem? E a... Oi? Kilda! Tá bom... Ah, mas ele é caro, sabe? Anyway... A Kilda olha pra ele assim... Eu conheço esse homem! Ele é um... Espeitado comerciante de Causgard, se o seu nome me engano! Bom... A gente... Libertou ele agora, mas... É... A gente pode tentar... Levar ele de volta pra lá! Só não sei se isso vai prejudicar um pouco a Koya! Então... Não... A gente vai achar Koya antes! Tá! O senhor tem duas escolhas! Você pode tentar... Três escolhas! Eu tô me sentindo num sketch de Monty Python! O senhor pode ficar aqui! É... O senhor pode seguir a gente enquanto nós procuramos nossos companheiros! Ou o senhor pode tentar sair daqui sozinho! Ele parece machucado! Ele está bem machucado! Olha a barra de vida dele! Eu só vejo metade da barra! Tá! Beleza! Tem algum lugar onde eu posso ficar escondido que seja seguro? Hmm... Tem uns futons lá em cima! Eu não sei se fica escondido, mas deve ser confortável pelo menos! Olha! Não tem mais ninguém aqui, certo? Eles mataram todo mundo nesse setup, certo? Certo! Certo! Não sei! Bom... Quer dizer sim? Bom... E tem trolls no fosso que a gente não desceu pra matar? Ah... Tem um armário naquele quarto lá! Eu acho... Olha! Essa sala aqui dos mantimentos é trancável! Nas duas casas! Dá pra trancar! É ele trancar com cara aqui dentro! Se vocês quiserem! Tá! Mas não come muito! Ah! Tipo! Vamos deixar ele lá! Tipo! Ele aproveita e restabelece as forças dele lá também! E... Sei lá! Ô Caio! Eu fico preocupada de deixar ele aí! Algum ninja ou alguma coisa matar ele! Enquanto a gente vê o resto das coisas! Mas... Ah! Então tem isso! A gente deu as escolhas pra ele! Ele podia seguir com a gente! Se ele quisesse! A gente não consegue... Se a gente voltar! Pra devolver ele! Vim pra cá de volta! Vai ser muito tempo, né? A gente consegue, por exemplo! Mandar a Kjeldr lá! Com ele! Tipo! Pelo menos ele não estaria completamente inseguro! A Kjeldr fala! Eu posso ficar com tudo no Biller se quiser! Pode ser! Com ele em algum lugar! Ah! Pode ser! Proteja ele dentro da sala então, Kjeldr! Ou retorne com ele pro acampamento! É! Leva ele até a caravana então! Eu levarei ele até a caravana então! Alguma mensagem pra alguém de lá? Ah! Fala pra Xareluke que a gente mata um monte de ninja! E que tem muita comida aqui! E que tem abelhas do inferno numa sala aqui do lado! Eu to fazendo um não assim pra Kjeldr! Só na cabeça! Sem um iode ver! Ok então! Eu levarei ele! Escoltarei ele até a caravana! Boa sorte! Volte logo! E a Kjeldr começa a andar com o velhinho assim! Escoltando ele! A perna dele tá meio... Desacostumada a andar sabe! Precisando fazer terapia pra voltar a andar! Beleza! E vocês estão aí teoricamente na... Bem! Tem a outra porta ali atrás né! Verdade! Então essa é a porta daqui! Beleza! Vocês abrem a porta! Caio! Eu venho aqui no espectro e começo a puxar os estes dele! Vamo! Vamo Estefan! Sai do LCS! Cacete! Caralho! Travou mesmo aqui! Ó! Um alpendre feito de pedras naturais empilhadas cobertos por um telhado feito de palha! Do lado foi construído contra as paredes do salão principal! E adjacente a face do penhasco! Dois fornos enormes ocupam uma parede sul! E várias mesas e cavaletas estão espalhados pela sala! Provendo espaço para preparação de alimentos! Cara! Isso é uma cozinha! Muito bem equipada! Basicamente! Dois grandes fornos aqui! Sabe? Que aparecem alimentos! E mesas, cadeiras... Eu empulero na janela! E já aponto! Ovelhas! Ovelhas! Lá fora! Não é à toa que os ninjas pegam a gente surpresa! Beleza! E tem uma grande porta que dá pra partir de fora, né? Ah! Chegou numa janela! Não! Tem janelas aqui e tem portas! Tem janelas que estavam abertas! Tem uma grande porta aqui! Beleza! E cara! Podem sair pra fora da cozinha pra vocês verem melhor! Ela é grande! Caraca! Que grande! É uma cena assim bastante inesperada pra vocês! Idílica! Idílica! Se chegar perto elas vão me atacar! Claro que sim! Um pitoresco vale se estende entre os flancos índices rochedos próximos que se erguem com dezenas de metros a mais! Uma estreita cachoeira cai a partir de um riacho! Peraí! 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 É a partir de um riacho! Que contorna as encostas dos rochedos! Alimentando uma lagoa que se forma ao lado de um alpendre de pedras naturais cobertas por um telhado de palha com duas grandes chaminés! Um pequeno fluxo d'água sai por essa lagoa trilhando seu caminho para o grande salão! Onde eles aparecem em um grande grade de metal construído sobre a fundação do grande salão! Uma trilha começa à frente do alpendre e leva até uma ponte estreita de aspectos rústicos e efeitos de pedra! Que arqueia sobre o córrego continuando seu caminho mais para baixo do sul de seu ladeiro! Até desaparecer entre as formações cochefosas além! Então, cara! É um vale perdido entre os rocheiros aqui, sabe? Atrás do grande salão! Não tem como ver isso lá de fora! Mas daqui vocês conseguem ver um vale! Tem ovelhas aí! É! Pra lá! É! Pra cá! Tem algumas pequenas plantações! E tipo, vai! É meio curto! É meio estreito esse vale! Termina e, tipo, dá uma floresta lá na frente! É uma espécie de passagem secreta, sabe? Entrada secreta pro local! Então, o local não é simplesmente um forte de pedra no meio da montanha! É um forte de pedra que dá pra um vale muito bonito atrás! Que bizarro! Que legal! Aham! E completamente useless! Ah! Vai que eles precisam fugir no meio das ovelhas! Não, pera! Deixa aí daqui! Vai que os ninjas são as ovelhas! Ok! Aham! Tem esse alçapão aqui, aparentemente! É! Ele sobe lá pro... Pra mesa do centro principal, sabe? Tinha um lado! Hum! Tá! Tá! Então, acho que... Vamos pegar uma escada que tava pra cá! Hum! Tá! Hum! É! Eu acho que ficou sobrando mesmo! São as duas portas que tinham lá em cima e essa porta aqui debaixo, eu acho! Uhum! Tem... Ah... Tem duas portas aqui em cima logo na entrada! E basicamente tem a... Esse laboratório aqui tem uma escala que sobe e uma escala que desce! Basicamente! Beleza! Então, gente! Pra cima ou pra baixo? Tem a impressão que, tipo, se a gente for explorar em cima, a gente acaba com um andar também! Não sei se eles devem ter muitas coisas lá pra cima! Tipo, pelo que a gente conseguiu ver lá pelo lado de fora, tipo, parece que o tempo que ele continua muito pra cima! Então, é um salão de pedras, tipo, mais ou menos dois andares, né? Uhum! E vocês já viram boa parte da parte de cima naquela... O grande salão mesmo que era pra ficar alto! E tem uma torre de madeira ao lado, mais ou menos onde vocês estão mesmo agora! Então, vocês agem que subindo e vocês vão chegar numa torre de madeira que tem aí! Beleza! Eu vesti a vir então cautelosamente esperando um churifim nas costas! Beleza! Então todo mundo tá subindo aí? Sim! Eu tô no meio! Espero que sim! Porque o espectro tá no mundo dos espíritos faz algum tempo! Aham! Você tá aqui, Stefan? Então, né? A gente ouve a sua respiração, mas não te ouve! Você tá falando alguma coisa? Stefan, sai do porra! Stefan? Eu só ouvo a resposta de respiração dele! Beleza! Vamos continuar, Stefan Lass! Pelo menos o lifelink dele tá aqui com a gente! Vou tirar ele desse canal, porque ele tá respirando alto! Vou colocar ele no canal... Ah, vai zoar essa configuração! Ah, não vai! Não, tá de boa! Deixei! 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 Dixei! Não tem iniciativa. Pode ser um problema. Nossa, eu sou o ultimo. Eu to lá tentando puxar o Esther. Cara, bota o Esther no jogo. Mesmo que ele não esteja agindo, pelo menos o lifelink dele deve estar com a gente. Beleza, eu tinha um nome que ele não sabe porque ele desapareceu. Pela respiração dele eu acho que ele dormiu. Poxa. Tipo, são sete e meia. Horários comuns não são para o Stefan. Caraca. Beleza, o primeiro agir é um dos Thugs. Ele basicamente pega uma pedra e joga em você. Ele pega uma pedra e tira em você. Eu te acertei e te causei 4 de dano. Uma pedrada. Você me acertou? Eu rolei um 20 do dado da pedra. Caralho. Uma pedrada crítica, cara. Só não confirmei. Quanto dano? 4. É um D4 mais 2. Beleza. Outro Thug, ele faz a mesma coisa. Ele pega uma pedra e joga em uma dano da Luri. Agora pega uma pedra e atira em você, dano da Luri. Quanto você iniciar? Olha aí, Ju. 19. 19. Eu te errei por pouco. Foi por muito pouco. Não, não. É flat footage. É flat footage de 14. Ah, então eu acertei. Então eu acertei. 4 de dano também. Beleza. Vez o espectro. Bem, ele simplesmente ativa o lifelink. Já que ele não tá aqui. Vem nerd. Eles estão com cover ou alguma coisa assim? Ahn... Não, porque não tem nenhum corrimão. Simplesmente nada. Nessa escada. Beleza. Ahn... Vamos ver então. Eu vou puxar o arco. Andar até aqui. E disparar nesse infeliz. Beleza. Ahn... Só não confirmei aparentemente. Qual set tirou? Exatamente? Nesse aqui. Não tá marcando. Primeiro da fila. Primeiro da fila? Ele já agiu, né? Primeiro da fila. Não, não agiu. Ele talvez fique confirmado, viu? Você confirmou. Ahn... Ahn... Nossa. Uau. Olha o Stefa acordou. Ae, finalmente, cara. É... Mais ou menos. Cara, tipo... Você pegou um... Deu um tiro de flecha, trespassou o ombro dele, ele cai pra trás. Agonizando no chão. Foi muito dano. Crítico de arco dói, cara. Se tem alguma coisa que dói, é crítico de arco. Beleza. Não mais do que um crítico de uma... Site. Também. Também. Beleza. Ahn... Vez esse cara aqui. Vem, ele vai jogar uma pedra no Vaynerd, que parece ser a pessoa mais perigosa. Parece ser o arqueiro do grupo. É só ser atacante o Vaynerd atualmente. Agora que você já agiu e tudo mais. 19. Nem passou perto. Jogou a pedra, se impulsou na sua cabeça, bateu na parede, e voltou, cara lá pra embaixo. Puf, puf. Batei de escada em degrau. De degrau em degrau, tá cara lá embaixo. Tem esse cara aqui já morreu. Cuidado, gente. Eles tacam pedras. Esse cara aqui vai jogar... Vai jogar uma pedra na Zandaluri. Mas não. Ele erra feio, assim. Zandaluri, sua vez. É humano! Pra infelicidade deles, eu acho que sim. Os ataques estão aqui? Eu vou atacar... Então põe o footstep pra cima. Então põe o footstep pra cima. Vou atacar esse aqui. Beleza, manda bala. Dá click aqui? É. Rola rapid shot? Acho que é bom. Acho que sim. Não é bobagem. É, vai no rapid shot. Beleza. Nossa, cara. Não sei se pegou o 15. Deixa eu ver aqui. Mas é humano, pegou. Pegou porque é humano. Tem esse atalho também. Então foi... E tem o point blank. Tem point blank. Tem point blank. Verdade. Eu acho que ela desmoa. Então... Vira preso e então renda-se. O 9 errou. O 9 errou. São 3 ataques agora. O 9 errou, mas... Ele confirmou com 12? Não foi. Mas o cara tava flat-footed. Ah, tá. Não foi um crítico. Foi por pouco que você não acertou, na verdade. Muito pouco. Nessa, acho que é... 14. Cara, você basicamente... Se for 14, ela acertou. Porque tem o point blank. Tem o point blank. Tem o point blank. É verdade. Tem o point blank. Então você basicamente dá um passo pra trás. Levanta seu arco. E... Três flechas no cara. Uma pega no braço. Uma pega no outro braço. Uma pega no peito. E ele... Cai totalmente... Fica em casa de flechas lá atrás, sabe? Esse morreu. Esse não volta mais. O outro tá machucado. Pode ser que vocês quiserem. Pode ser que ele volte. Esse morreu. Esse eu fiz cabeça, ombro, joel e pé. O próximo vai ser olhos, ouvido. O que é isso? Parece um personagem de Sky. Uma flecha de cada olho. Só vez, Yuri. Tá, tipo... Como que é esse corrimão desses caras? Tipo, ela tem corrimão ou é aberto? Ó... Um cara do Steam falou que você é uma metralhadora, Zandaluri. É tudo aberto. Não tem corrimão, não. Eu acho que o pessoal tá se dando bem lá, se divertindo. Eu vou ficar aqui embaixo mesmo. Você volta aí. Entre em full defense, pelo menos. A gente não quer que você tome dano. De ninjas. Cara, depois disso, ele fala... Pedrada nela! Tá bom, vai. Eu vou brincar também. Ô, Caio. Antes dele agir... Alguém deve ter atacado pedra por aqui, né? Eu pego uma pedra e me escondo aqui. Beleza. Eu joguei uma pedra em vocês, Zandaluri. Mas, cara... Muito vesgo, sabe? Jogou a pedra assim, bateu muito longe. Outro cara, ele faz a mesma coisa. Eu já tava no outro jogo. Pedrada em você. E novamente, muito vesgo, joga muito longe. Spectrum. Então... Acho que eu vou ficar só assistindo mesmo. Tadinho deles. Já tava muito oppressive. Sua vez, Vaynergy. Ah, deixa eu ver aqui. Agir... Esse aqui... O... No próximo que vai agir, eu atiro com o arco de novo. Beleza. O próximo que vai agir é o cara do fundo. Pode mandar bala. Só que eu vou fazer um Floor of Arrows. Olha só. É o meu Rapid Shot, basicamente. Beleza. Então... O Samurai Monge... Faz um Floor of Arrows. Por algum motivo foi um só? Fala de novo. Caralho! Caramba, Vaynergy. Então... É do seu... Passagem. A gente rolou um dado só. Beleza. Eu vou rolar o próximo de novo. Só pra rolar o outro dado. Beleza. Ok. É oito, quatro e... Seis. Isso é cravo, cara, de flechas. Tchuf, 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 tchuf. Também. A gente falou duas só, né? Uma pega no braço. Outra pega, cara, tipo... Muito perto do olho do cara. Pega na orelha do cara. Pega na orelha do cara. E tá lá... Eu não sei fazer que nem as Andalúria. Eu me perco entre o olho e a cabeça. Tudo é a mesma coisa, né? Uma massa indiforme. Cara, esse cara que simplesmente se joga no chão e... 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 É... Tá. Boa. Atirar nesse daí. No que você entendeu? Não, esse aqui. Ah, tá. Manda bala. Ah. Você acertou todos os tiros e você matou ele com os dois primeiros tiros. Pra falar a verdade. Foi muito bem dado os danos, sabe? Você matou ele nos dois primeiros tiros. Você tem uma flecha sobrando se você quiser mandar. Tem alguém aí. Tem alguém perto. Do momento que o cara morre, eu viro no próximo aqui do lado, então. Beleza. Tem esse cara aqui. Ahn... E ele leva um tiro. Um tiro de dano. Então, cara. Você... Duas flechas de uma vez de um cara. Ele... Cai no chão. Você vira um papo alto. E na primeira eu falei, upa! Morreu! Morreu no próximo. E, cara. Ele tá muito machucado já. Iori. Tá, tipo. Eu tô com aquela pedra segurando já faz um tempo. Eu dou uma corrida até aqui em cima. Eu pego a pedra e arremesso na cabeça do cara que atacou. Beleza. É um range, né? É um range de ataque. É um range de ataque. Vamo lá. Que moto. Você aceitou o espectro. Você aceitou o espectro. Você jogou a cadeia pra cima e ela fez uma curva no ar assim, sabe? Uma parábola. E você aceitou o espectro. Eu tô vendo que a capacidade de range de ataque não corre na família, viu? Eu falo, tipo... Sabe aquela cara desapontada assim, mas ao mesmo tempo querendo rir muito? Desculpa, espectro. Foi até pra mim. Tipo, já... Eu sei que tá fácil assim, sabe? Você tem caras, mas não precisa tentar trocar de alvo pra mim. Esse cara aqui... Eu me rendo, eu me rendo, por favor, não faça nada pra gente. Não nos matem. É, o que eu fiz nele foi só um aviso. Tiro de aviso, né? Tiro de aviso, né? Tiro de aviso. Tiro de aviso, fireball. Eles jogam as armas no chão e se encalçam na parede aqui. Então, espectro, você vai usar o bom senso pra interrogar eles? Ou você vai usar o senso comum? Sempre da certa eu posso usar as flechas. Mas, tipo, eles não vão morrer se vocês fizeram perguntas. Bom, eles vão morrer nunca mais. Eu não sei, pergunta pra eles. Eu só quero saber onde tá a coia. De resto? É, vocês viram uma velhinha assim, assim, assada? Por aí. Eles se olham assim... Ah, sim, eu vi, ela está... Que os olhos eles viram ali? Ah, você vai completar a frase do outro cara? Se você só falar o lugar, talvez a maldição não pegue você. Tipo, você está só falando o nome do lugar sem responder uma pergunta. Ele olha assim... Na prisão, lá embaixo, e... E vira a cabeça dele também. Os olhos da... O habitat viram esse exemplo aqui atrás do olho de sangue caindo escuro dos olhos dele. Tá, eu acho que a gente pode parar pra fazer perguntas agora. Sobrou alguém? Não. Droga. E aí, morreram todos? Bom... É... Prisão lá embaixo, junto dos trolls, é isso? Ah, pode ser. É... A sala anterior tinha uma escada que subia e uma escada que descia. Vocês pegaram a que subia, teoricamente. Hum... Nossa prioridade é a coia, gente. Vamos descer. Então... Então volta aí. Beleza. Então vocês voltam lá. Prontos. Opa! Acho que eu falei do lugar errado. Uh... Volto. Felizmente está tudo preto. Sim. Vocês voltam aqui pra andar debaixo. E tem uma escadinha que desce aqui pra baixo. Região aqui. Então desceu por aqui, né? Imagino eu. Beleza. Vamos. Para o outro andar. Está dando de novo. Tchau.